Se você tá cansado de pegar uma sensibilidade que funciona só em algumas armas e em outras não, você achou o vídeo certo, pois nesse vídeo eu vou te passar uma sensibilidade atualizada que vai funcionar muito bem pra todas as armas do Free Fire, beleza? Então se aconchegue e vem comigo! Música 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 Para todas as armas do altar do Pico, ou 956, vale lembrar que se você colocar uma DPI o seu celular arredondar para outra, se você colocar ali uma DPI o seu celular aparecer outro número, isso é perfeitamente normal, pode deixar desse jeito mesmo, tá tropinha? Agora bora para LG, Multilaser, Pilco e Nokia, beleza? E você pode colocar no 446 ou 876, lembrando sempre pega o que mais se aproxima do seu celular. E assim finalizamos os Androids, rapaziada, por que eu falo os Androids? Porque ainda tem o iOS, e você pode colocar ciclo 10, 120 refinado no iPhone, tá bom? Mano, é a configuração que eu indico Que você tá utilizando pra iPhone, pra iPhone não é DPI, eu indico você utilizar essa configuração Que é muito melhor, tá, rapaziada E vale lembrar, mano, que marcas como Sony, TCL Tectoy, Realme, Opus São marcas, tropinha, que eu não citei aqui no vídeo Que eu não passei DPI, porque é recomendável Que você não utilize DPI, mano, ou porque Não tem DPI pra esses tipos de celulares Ou porque o celular aí Fica danificado se você colocar DPI, tá, então Por isso que eu não passei DPI pra essas marcas, tá, tropinha Outra coisa que eu não recomendo também É a velocidade do ponteiro, sempre me perguntam, tá, tropa Mas, cara, não utilizo, se você gosta De utilizar, sem problemas, pode estar Utilizando, mas no meu ponto de vista, não adianta em nada Se você for utilizar junto com essa Sense aqui que eu vou passar Também não vai adiantar em nada, né, rapaziada E falando em Sense, mano, toda Sense Tem uma velocidade ideal pra subir capa E com essa Sense, a velocidade ideal é essa daí que tá aparecendo Na tela, tá, tropa, não é uma Sense que você precisa Subir o capa nem tão rápido e nem tão lento Tá, mano, você subir nele de forma mediana, de forma Normal, já vai facilitar muito a sua Vida, tá, rapaziada, porém, meu parceiro É meio complicado de você imaginar isso, né, mano Eu coloquei isso aí só pra dar uma ajudada No raciocínio de vocês, mas o que eu recomendo mesmo É você pegar, entrar no modo treinamento Entrar no modo gladiador e ir testando as armas Principalmente no modo treinamento, rapaziada Vai testando as armas pra você pegar a subida de capa Correta, tá ligado, meu parceiro? A maioria das vezes o problema Tá na subida de capa e não na sensibilidade Tá, tropa? Mas, enfim, sensibilidade aqui Começando com a Sense das Snipers, tá bom, mano Mira WM, uma sensibilidade que, cara Pra mim é muito importante, no meu ponto de vista É importante, não é a mais importante das miras Né, rapaziada, passa longe de Xê De Xê as ideias, tô... Tô confundindo aqui a língua, tropinha Xê as ideias, mas, enfim Não passa longe de ser, tá, rapaziada Mano, não passa perto de ser a mais importante Porém, mano, ainda assim é muito importante Tá, tropinha, até que pra você que não usa, meu parceiro Se você não usa a mira WM Não gosta de utilizar, mano, uma hora ou outra Você vai acabar utilizando, vai precisar estar utilizando Ela e quando você for utilizar, que tenha Pelo menos uma Sense boa, né, rapaziada E essa daqui é a melhor Sense pra mira WM Tá, tropinha, você pode estar colocando ela aí No 2525, que vai estar muito bom E você vai encaixar uns danos da hora, beleza, mano Agora bora pra outra mira, bora pra mira 4X Outra mira aí, né, rapaziada Que também é muito utilizada pra suporte Assim como a mira WM Que pra quem não sabe, suportezinho É aquele cara que fica jogando mais atrás Dando cobertura pro squad, tá, rapaziada E, cara, esse cara, como ele joga mais atrás Mais de longe Ele precisa ter uma arma com um zoom maior, né, rapaziada Por isso que ele utiliza bastante a mira 4X E a mira AWM, né, mano As snipers, rapaziada Por isso, mano, que é super importante pra suporte, tá Mas até pra você que não é suporte, rapaziada Ocasionalmente joga aí no Free Fire Uma hora ou outra você vai precisar estar utilizando a mira 4X E também ela é muito boa pra carapinas, KS Armas que já vem com ela Você precisa ter uma Sense braba, tá, mano Essa daqui tá realmente muito boa Não tá passando da cabeça Não tá tremendo E a média e a curta distância Não tá grudando no peito Tropinha assim Se você colocar a sua sensidade aí Da mira 4X no 87, beleza, meus lindos 87 tá realmente muito bom E com certeza você vai se destacar bastante Conseguir encaixar muito o capa aí nos seus adversários Beleza, mano Outra mira que pra mim é importante É a mira 2X, tá, rapaziada Pra mim, mano, das miras A mira 2X é a mais importante, tá Ela só perde pra geral mesmo, rapaziada Até porque Eu considero, tropa, importante a Sense Em nível de... Quanto mais a gente usa, né, mano Como a mira 2X a gente utiliza bastante Utiliza mais que as outras miras Até porque No modo CS, no modo gladiador A maioria das armas já vem com a mira 2X embutida Sendo assim Eu considero ela muito mais importante, né, rapaziada Assim como eu considero a geral A sensidade mais importante do jogo, né, mano Porque é a que a gente se movimenta É a que a gente sobe capa Na maioria das vezes, né, tropinha Enfim Essa sensidade aqui da mira 2X Tá realmente muito boa Pra você fazer aquele backtrack insano Não tá passando da cabeça, tá, rapaziada Muito menos grudando no peito Que é uma dificuldade que o pessoal sempre tem aí E como sempre eu recomendo vocês, tropinha Vou passar a Sense Aqui você pega Vai lá no treinamento Dá uma aquecida Porque ela vai ficar melhor ainda Quando você pegar o jeito da subida de capa, tá, tropinha Então, mano, mira 2X, pode colocar ela no 92, beleza, meu lindo Que vai tá muito foda E você vai com certeza melhorar no jogo E subir capa com as armas aí No modo CS, no modo gladiador, beleza, mano Agora bora pra essa sensidade da mira ponto vermelho Que, cara, pra quem não sabe, né, rapaziada Pra quem não conhece Eu expliquei, mano, um vídeo atrás Que, cara, quando você mexe na Red Dot Você sente que a geral mexeu também E isso realmente acontece Por isso você pode tá usando a ponto vermelho Pra ajudar no ajuste da geral E essa daqui tá realmente muito boa Tá ajudando bastante Principalmente pra fazer você subir muito mais capa aí Com armas de um tiro Que é a que vocês têm mais dificuldade E por isso você pode tá colocando a mira ponto vermelho No 93, tá bom Pra subir muito capa E também fazer um ótimo ajuste aí na geral, beleza Agora falando nela, né, tropinha Falando na principal Bora pra geral, tá bom, mano Que é a mais importante de todas E, cara, essa daqui com certeza É a melhor sensibilidade atualizada Pra subir capa no Free Fire Na nova atualização Sem erro Com todas as armas, tropinha Você vai dar muito capa E os cara vai te chamar de titado Então já se prepara, tá bom, mano Sensibilidade aí, tá bom, tropinha Geral e olhadinha Você pode colocar no 97 Meus lindos 9 e 7 Vai tá muito bom E você vai encaixar muito Mas muito capa, beleza Mas calma aí Que ainda não acabou Tropa, ainda tem o botão de atirar Que eu prometi pra vocês O botão de atirar ideal pra cada celular Você vai pesquisar aí Quantas polegadas o seu celular tem Pra saber qual o botão de atirar ideal dele Tá? Você só precisa pesquisar no Google Já aparece, mano Se tiver menos de 5 polegadas Você coloca em 44% Aí o seu botão de atirar Se ele tiver Entre 5 e 6 polegadas Você coloca em 51% O botão de atirar E se ele tiver, tropinha, mais de 5 polegadas Mais de 6 polegadas Você coloca em 55% O seu botão de atirar Que vai tá muito foda Beleza, cara? E como sempre Bora trollar aqueles miseráveis Que não assistiram o vídeo até aqui Bora todo mundo comentar a mesma coisa Que os caras não vão entender nada Tá, rapaziada? Então todo mundo vai descendo os comentários Agora e vai comentar Meu parceiro O caneta azul Tá bom, rapaziada? Azul caneta Comenta aí Tamo junto a nós Brigadão E caneta azul Azul caneta Pegaboo